Bom pessoal, o Juventus estreou ontem na Copinha, vocês viram o vídeo que nós fizemos, se não viram ainda, vejam que ficou legal, mostrando os bastidores da Copinha e os bastidores na visão do torcedor, né? Mas nós ficamos com algumas dúvidas em relação a como o clube teve que gerir toda essa questão de protocolo de Covid para receber o público, questão de policiamento e tudo mais. Então nós encaminhamos ao clube algumas perguntas e o Celso, que é o gestor administrativo do Juventus, nos respondeu. Então dê uma olhadinha aí no que ele fala a respeito do protocolo e do policiamento. O Juventus, sendo sede da Copa São Paulo-Júnior 2022, está seguindo todos os protocolos emanados do decreto de 7 de outubro de 2021 do Governo Estadual, que determina que, para a entrada do Estado, é obrigatória a apresentação da carteira de licitação ou PCR negativo com 48 horas antes da partida, assim como o antígeno com 24 horas de antecedência. A fiscalização desse procedimento é feita através, sob supervisão, da Federação Paulista de Futebol, da Secretaria Municipal de Esportes e tendo o Juventus com seus orientadores dando um segundo plano. Quanto ao policiamento, a certidão de diretrizes e referimento foi feito pelo Juventus e, portanto, o policiamento é todinho através do requerimento do Juventus. seguindo os padrões normais de jogos no seu estádio. Bom, como vocês viram, com exceção da parte da Covid, do protocolo, dessas exigências de carteira de vacinação e de máscara, basicamente nada mudou. O policiamento continua sendo feito da mesma forma e também lá os vendedores, o pessoal do amendoim, do canole, o bar, está tudo funcionando normalmente, a loja do Juventus também, está tudo normal. Então o Juventus vai ter ainda mais dois jogos para fazer, tem mais duas datas então, que são os jogos de sexta-feira contra o Canaã e segunda-feira contra o CRB para terminar essa primeira fase da Copinha. Se você puder ir, compareça então e não se esqueça também de ver o vídeo de amanhã aqui no canal Manto Juventino, seguindo a programação normal aqui do nosso canal. Valeu pessoal, até mais! Até amanhã! Música 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 Música